Santo Amaro das Brotas, um abraço pra você de Santo Amaro, veja esse vídeo agora. Quero que o prefeito de uma cavalo faça melhorias aqui, que a gente tá precisando muito dessa melhoria, calçar, porque a lameira aqui tá demais, quando chove as crianças ficam brincando na lama, é um lameiro que ninguém aguenta, então eu quero que o prefeito resolva essa situação, porque sai prefeito, entra prefeito, nada faz, e a gente depositou toda a nossa confiança pra ele calçar aqui o conjunto, que é onde eu moro na rua, no tema de uma ferreira da costa, aqui em Santo Amaro. Então é isso, Gilmar, assisto muito o seu programa e gosto muito do senhor, e quero que o senhor possa resolver alguma coisa aqui pela gente daqui do conjunto. Resolver, resolver, quem deve resolver é a prefeitura de Santo Amaro. Aqui o vídeo, para que o prefeito então tome providências.